14 horas. A arte espírita está no ar. Marcelo Gonzalez e equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro falando de arte. Boa tarde, amigos. Está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade, um programa totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte. Eu sou Marcelo Gonzalez. E eu sou Marcelo Gonzalez Filho. E esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro com Marcelo Gonzalez e equipe o programa Falando de Arte. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, 1400, amplitude modulada. Estamos aqui com os amigos queridos. Antes de apresentá-los, queria deixar claro que estamos ao vivo pelo site da Rádio Rio de Janeiro. É só acessar www.radiorriodejaneiro.am.br Quem estiver lá no seu radinho, se ele não estiver funcionando muito bem, no 1400, amplitude modulada, nossa famosa AM. É só você buscar lá no Google, a Rádio Rio de Janeiro, acessar a internet, clicar em ouça ao vivo ou assista ao vivo, que você pode tanto nos assistir quanto nos ouvir. E também estamos ao vivo pelo Facebook, em facebook.com.br Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Vocês compartilhem lá o nosso vídeo, que já está no ar, para que mais pessoas tenham acesso a esse bate-papo interessantíssimo que vamos ter com essas duas pessoas aqui, fantásticas. Entrem em contato conosco, liguem para cá para concorrer a um dos dois CDs que foram cedidos pelo aquele grupo A Caminho da Luz, que veio aqui semana passada, deixaram alguns CDs comigo, e promessa tem que ser cumprida. Então estou aqui sorteando dois CDs dessa galera, dos grandes amigos, uns amigos queridos, lá do Lar de Frei Luiz, o CD O Amor é Deus, do grupo A Caminho da Luz. E para concorrer, é só ligar para o nosso fixo aqui, que a Sheilinha está doidinha para atender o telefone, em 21... 21 não, é só ligar direto, né? A gente está falando, sei lá, 3386-1400, 3386-1400. Marcelinho está pronto aqui para receber suas mensagens de texto pelo WhatsApp, em 21, esse sim tem 21, 21-984-86-7633. 21-984-86-7633. E propagandas à parte, vamos começar o nosso quadro de entrevistas agora. Entrevistando. Estamos aqui com dois amigos queridos, um deles, um grande trabalhador na Seara Artística, vocalista da banda Estado de Espírito. Seja super bem-vindo ao nosso programa, meu amigo René Muniz. Microfones abertos para você, tudo bem? Tudo, tudo. A maravilha... Boa tarde, gente. Grande prazer de estar aqui. Estou muito, muito, muito feliz com esse convite. Vamos ver o que vai sair aí. Com certeza, vai sair muito coisa boa que eu conheço esse cara que começa assim, acho que começa assim, meio ou e tudo bem, a gente sabe, né? E também estamos aqui com um amigo convidado do René, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer hoje e a gente já sabe que vai ser uma grande amizade, que vai ajudar a gente no violão aqui. teremos quatro músicas ao vivo hoje. Ele que é violonista, compositor, produtor. Estou falando de Anderson Rodrigues, microfones abertos para você, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, boa tarde. Também estou muito feliz por estar aqui, pelo convite que o René me fez aqui para acompanhar com ele nessa entrevista. Obrigado. É isso aí, é muito bom ter essa oportunidade. Já vimos que tem bastante gente lá no Facebook. compartilhem para a gente. A Graça Vieira já está lá. O Antônio de Padua de Souza Rocha também dando boa tarde na escuta do programa. Um prazer muito grande estar tendo essa audiência com todos vocês. E, cara, muito bom te receber aqui. Já estava nos meus planos. Você sabe, a gente já tinha conversado nos eventos aí que a gente se encontra, né? O cara, vocalista de uma banda que eu sou super fã de Estado de Espírito. Os caras são muito bons quando... cantar. Eu acho que a primeira música o pessoal já vai perceber aí a qualidade dessa galera. E isso não vai demorar. A gente já vai. Daqui a pouco já vai começar já. Né? Eu queria ficar... Assim, agradecer mesmo o empenho de vocês porque a gente tem os percalços, né? Mas estamos aqui. Vamos aproveitar ao máximo. Queria que primeiro, René, você... se identificasse aí para o público saber quem é o René Muniz. O que ele faz, de que casa que ele veio, sabe? Para o pessoal poder te ouvir com mais carinho ainda. Bom, então. Meu nome é René Muniz, né? Eu comecei na Casa Espírita de Joana Dark, lá em Irajá, mas com o passar do tempo eu acabei indo para a Amazonas Hércules, lá no canal do Anil. Sim. Né? E... Eu sou vocalista da... Nós começamos nessa época na Mocidade, né? E hoje temos uma banda chamada Estado de Espírito. Muito boa por cima. E estive aí em outros eventos, né? Eu trabalhei já com algumas... outros parceiros, né? Sim. Porque no Movimento Espírita é muito importante a parceria, né? Sim, sim. Então, mesmo que você tenha um trabalho, você pode ajudar outros amigos, né? Para fazer um som melhor. Então, eu já trabalhei com o Thiago Brito, com... Sim, um querido que está sempre com a gente aí, com novidades aqui na Rádio Rio de Janeiro, mas a gente conta depois. Já estive aí com... no início dos Samaritanos. Um beijão para todo mundo dos Samaritanos. Né? Iniciando aí o... o samba no Movimento Espírita. Sim. Né? Fora Comerge, sempre estivemos aí trabalhando direto. Participando sempre, né? Não pode parar, né? Com certeza. É isso aí. Os grandes amigos... Os grandes amigos Thiago Brito, galera, Gregorio, Anastácia, todo mundo lá dos Samaritanos. Anastácia agora há pouco me mandou pelo Instagram um recadinho. Manda um abraço aí para o nosso amigo Renê. Eu aproveito para falar, gente. A gente está no Instagram, no... arroba rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Temos todos lá os bastidores, as fotos, fizeram um history já da galera, aquele bumeranguezinho. A gente já está aí lá para vocês verem e compartilharem e também nos seguirem lá no programa aí. Meu amigo Anderson Rodrigues veio aqui para acompanhar, para tocar um violão, para fazer um acompanhamento, mas vamos situar também aquelas... Perguntei a base de que casa você vê, de onde você é, né? Me fala o seu nome e de onde você é. Bem, meu nome é Anderson Rodrigues, eu... A minha casa espírita é a EFA, que é a Higienópolis. E eu estou também... Conheci o Renê na Comérgia, a gente vem fazendo trabalho na parte musical, na Comérgia, do Polo 14. e a gente está sempre se encontrando nos eventos espíritas e sempre que possível, sempre que chamam a gente, a gente está de prontidão para ajudar a arte espírita. Maravilha! Essa frase aí, estamos sempre de prontidão para ajudar a arte espírita. É muito importante, a gente valoriza demais. E você vai entender por quê que a gente vai soltar agora o quadro Fazendo Arte com a Bárbara Brito e vocês vão entender para que que realmente significa esse quadro e o programa aí. Vamos lá, de Bárbara Brito. Fazendo Arte O quadro Fazendo Arte vem mostrar para vocês a galera que vem agitando o movimento espírita com o melhor da música, teatro, dança, poesia, pintura, artesanato, enfim, o que de melhor essa galera talentosa tem para nos oferecer. Mas precisamos muito da sua ajuda. Então, se você conhece alguém que está aí escondidinho na sua casa espírita, grava um vídeo, tira uma foto, manda um e-mail para a gente contando um pouco sobre esse talento que nós vamos adorar divulgar. Beleza? Anota o e-mail falandodearte arroba radioriodejaneiro.am.br Pessoal, eu sou Bárbara Brito e semana que vem eu estou de volta com mais uma participação no programa Falando de Arte. Um beijo. Grande Bárbara Brito, um beijo para você. Sempre muita saudade quando você não pode estar na bancada ao vivo aqui com a gente, mas nunca deixa de nos acompanhar pelo pendrive, né? Minha gente, o quadro Fazendo Arte como a Bárbara Brito mesmo escreveu, falou, né? Na realidade, tem tudo a ver com a fala do Anderson aqui que é aquelas pessoas que têm o interesse de estar falando da arte espírita, de estar se utilizando. Aquele cara que você vê lá na sua casa espírita, lá no fundo, que às vezes ninguém dá visibilidade nenhuma. O quadro Fazendo Arte serve para isso. Tira uma foto, faz uma live do cara, grava um vídeo escondido, manda para a gente para o falandodearte arroba radioriodejaneiro.am.br que a gente vai chamar esse cara, ele vai receber uma ligação, um recado pessoalmente meu, a da Bárbara, o do Marcelinho, da nossa produção aqui da Rádio Rio de Janeiro, para que a pessoa venha na bancada e possa mostrar a sua arte. Nós não somos pessoas que ficam se preocupando, só aqueles que têm milhões de C10, não, a gente precisa simplesmente mostrar aqui aqueles que se utilizam da arte para divulgar a doutrina espírita. E falando em fazer arte, eu tenho que aproveitar e explorar vocês, já que você trouxe um convidado para poder tocar o violão para você, a gente quer ouvir a sua voz, as suas canções, vamos de música, vamos começar ouvindo e depois a gente fala sobre a música. Tá bom? Vamos lá. Diga a si mesmo que você mudou de ver, que plantou a fé como um grão de mostarda no solo do coração. Diga pra vida que você cansou de sofrer. Homem de fé se tornou confiante no gigante amor de Deus. tenha esperança tenha esperança no dia de amanhã. Siga em paz sempre em frente diga bem forte pro que te aflige que Deus é contigo que Deus é contigo que Deus é contigo diga montanha pra sair daí que certamente ela sairá diga o problema que tua fé é grande que Deus é maior que Deus é maior ainda diga montanha pra sair daí que certamente ela sairá diga o problema que tua fé é grande que Deus é maior ainda e é contigo e é contigo É isso aí minha gente esse foi Renê Muniz com participação no violão do nosso violonista Anderson Rodrigues a música Diga a Si Mesmo o que fala dessa música meu amigo? Essa música é a composição do Thiago Matheus o batista da minha banda e foi uma música tema de comércio ela fala exatamente desse poder de superação e sempre foi uma música muito forte cantada aí pela juventude tem sido uma música que tem levado uma grande mensagem pra a gente tá sabendo até agora que tem outros estados as pessoas tem tocado ela com certeza e é uma questão muito muito grande da gente perceber a fé e no movimento espírita até pelas dificuldades que a gente vem sofrendo né pra conseguir manter e produzir tocar fazer eventos realmente tem que ter bastante fé e superar bastante coisas com certeza com certeza Luciana Vale tá participando aqui elogiando sua voz que voa Zerão uma grande amiga do nosso lado São Gonçalo Cristina Franco também música boa com Jesus e Kardec então ajude a gente entre em contato com a gente diga o nome de onde vocês são pra concorrer a dois CDs lá do grupo A Caminho da Luz O Amor é Deus né e também mandem perguntas aqui pra eles que eles falaram aqui que eles sabem responder sobre qualquer assunto vocês podem mandar perguntas pros dois tem que relembrar que estamos ao vivo então é só ligar pra cá em 338-61400 seu nome telefone onde vocês são ou manda um recado pro WhatsApp pra Marcelinho 21-98486-7633 pra concorrer meus amigos queria te falar o seguinte você me passou René assim eu achei bem legal eu reproduzi uma fala que você me trouxe você conheceu o Renato Pavani Fábio Alves da Banda Espelho dá um grande abraço pro Fábio grande querido grande amigo e o Marcos aniversário dele ontem parabéns Fábio Alves ó eu dizendo que é um grande amigo nem sabia que era aniversário do cara que fofarrão né mas parabéns pra você Fábio Alves grande amigo e Marcos José né você conheceu esses três caras aí Renato Pavani Fábio Alves Marcos José e você mesmo disse assim tipo que te mostraram um pouco do que podia ser feito isso lá atrás quando você com 17 anos foi apresentado a doutrina espírita né eu queria que você explicasse isso que às vezes a gente não tem noção de como a gente colabora de como a gente ajuda com certas frases de incentivo o quadro Fazendo Arte tem até a ver com isso que às vezes não precisa ser nenhum artista que compõe nem aquele que fez mas alguém que está te incentivando te impulsionando sabe te colocando pra trabalhar com a arte mesmo e não só relacionado à arte eu queria que você esclarecesse isso me mostrar um pouco do que podia ser feito em relação ao que a sua vida filosoficamente falando na música na coragem de estar ali trabalhando explica pra gente isso foi bem no início nosso primeiro encontro meu primeiro encontro com o movimento espírita propriamente dito foi na Comerge e eu consegui ir num polo onde a equipe de música justamente era composta pelo Fábio pelo Renato pelo Marcos José na época e foi muito importante porque eu sempre fui muito tímido né então cantar pra falar com as pessoas já era bem difícil cantar pra as pessoas eu cantava escondido em casa então foi uma superação muito grande e e essa confiança dos trabalhadores né de mostrar não só de fazer a arte mas de conversar de dar força pro jovem que tá começando isso veio né deles na Comerge durante o evento mas eu lembro também muito no centro no início nós cantávamos nós fomos chamados pra começar a cantar antes das palestras eu, Thiago Matheus e o Bruno Lopes da minha banda também daí que nasceu o Estado Espírito né e e essa confiança que o que a Thiago Assira lá do Esperança em Cristo seu cisne do meu centro o João Adarque nos depositaram foi tão importante ao ponto de deixarem a gente fazer eventos né fazemos eventos poder atuar né participar lá essa sensação do pertencimento também não tô só olhando tô participando também e assim que até nasceu o primeiro evento do Nova Arte né o primeiro festival Nova Arte foi justamente na Esperança em Cristo sim e a Thiago Assira ela bateu o pé porque ela via nossa confiança nossa responsabilidade e é muito importante o jovem ter o o respaldo do das pessoas mais velhas mas mas que possam dar liberdade porque confiam vem ali uma uma semente nascendo né sim com certeza eu acho que faz faz toda a diferença daqui a pouco a gente falamos de comércio eu mandar um abraço logo pra Cristiane Mesquita tá dando parabéns a vocês dois Renê e Anderson ouvindo e vendo vocês Cris, Arthur e Rubem lá da Comércio do Polo 14 é isso aí a galera tá aí firme e forte também esqueci de mandar um grande abraço pra querida Regina Carvalho da Piedade que tá fazendo aniversário hoje uma senhorinha linda que tá aqui nos estúdios da Rádio Rio de Janeiro tiver a oportunidade quando chegar ser apresentado pela Ana nossa coordenadora de mídia digital e um beijo Regina a gente fica muito feliz quando a gente percebe que o trabalho da gente tá fazendo algum sentido então agradeço o meu nome de Claudinho de Sheila de Marcelinho de todo mundo toda a equipe aqui vamos voltar pro Renê cara você me passou esse lance deles e a gente entrou na questão da Comerge e aí a gente vem no tema que é o jovem a música e a casa espírita como que você enxerga a juventude hoje nas casas espíritas e talvez essa relação também com a arte claro como que você acha que tá lembrando que a gente vai te pedir uma resposta breve pra poder tocar uma música que eu sei que tem um pouco a ver também com a história é hoje nós temos aí uma tarefa bem complicada né que o jovem hoje tá antenado 24 horas por dia né sim com internet com imagens então você trazer o jovem pra casa espírita ser um trabalhador né dentro da casa espírita a arte ela tá sendo um grande atrativo um grande motivador de tanto de união quanto de até de libertação de descoberta e o quanto nós vemos né nos eventos que nós participamos como o jovem é tem participado atraído pela arte então precisa realmente a gente sente que tem que nos centros os dirigentes né as pessoas precisam perceber um quanto a arte é um grande motivador de de amor de mensagem de a doutrina tá literalmente em ação sim como é importante eles voltarem esse olhar né exatamente vamos de música pra mostrar um pouco dessa história aí também depois a gente vai continuar falando do jovem também precisamos aprender a amar ter olhos de ver sentir o que Deus escolheu pra gente que uma chance pra mudar sempre vai aparecer aqui bem na nossa frente Deus também quer te ver feliz é só é só você olhar ao seu redor para perceber o imenso amor eu desejo eu desejo de ver seus filhos crescendo precisamos aprender amar é isso aí é isso aí a gente tem que estar participando juntos sempre né meu amigo a gente tem que estar presente ó a Lucy Mar do Flamengo vira aqui Marcelinho muito bom vira arte espírita ganhando visibilidade agora há pouco na rádio ela é o que tava visualizando a poder ver né o violonista ver tocando como é interessante a gente usar desse recurso da imagem também eu acho que a interatividade com o jovem pra essa sensação de pertencimento ser forte e a gente poder tá aí eu acho que faz toda a diferença né vocês percebem isso o quanto o jovem ele tem essa necessidade também de ser visto de ser ouvido sim sim nós vemos o quanto muitos jovens vivem em depressão em depressões e eu por exemplo foi uma pessoa muito tímida eu passei muito por isso sim e a doutrina ela abriu portas que eu jamais imaginei né eu vivia muito em silêncio meus pais nem sabiam mas eu pude através da arte descobrir me descobrir sim e e hoje você está dentro do movimento movimento espírita você vai você vai sempre oxigenando seu coração e então assim sempre é importante você observar né nós devemos observar todas as pessoas que estão à nossa volta né mas o jovem ele passa por muitos problemas e e ainda tem a imaturidade de se mostrar de de se expressar e a arte ela é um grande seja ele ele como público ele vê ali outros jovens trabalhando fazendo né se movimentando ele se sente um pouco mais à vontade fora a a doutrina ela é muito mais chega muito mais profundamente no coração às vezes por canção por canções por um teatro por uma por arte em geral né sim então é é um recurso fundamental né e e nada mais é importante do que você atingir os corações inclusive de de jovens aí atuando sempre no movimento né com certeza faça um convite que o nosso tempo tá acabando a gente tem que interromper o primeiro primeiro bloco não então convidem os dirigentes das casas espíritas e as pessoas responsáveis pelos setores de colocar a arte dentro da casa espírita que vocês vão entender esse depoimento aqui porque que a gente tem que falar tanto que o jovem precisa sentir pertencente a na arte espírita na utilização dentro da doutrina daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do programa falando de arte você está acompanhando pela rádio rio de janeiro com marcelo gonzalez e equipe o programa falando de arte construindo um mundo melhor mil e quatrocentos a emissora da fraternidade a companhia teatral os mensageiros apresenta a bezerra de menezes o musical dia 5 de fevereiro terça-feira às 20 horas no teatro valute rua marquês de são vicente e cinquenta e dois shopping da gávea informações pelos telefones três zero oito oito meia cinco nove ou nove nove cinco três um cinco oito cinco três repetindo três zero oito oito meia cinco um nove ou nove nove cinco três um cinco oito cinco três já está nas bancas o jornal correio espírita leia na edição de janeiro fraternidade ação do amor ano novo para construir um mundo novo precisamos de um homem novo aos jovens com carinho esperanças de um novo tempo para a sociedade em seus múltiplos segmentos e o mundo ou amor estas e outras notícias você encontra no jornal correio espírita assine já pelo telefone dois sete dois um dois cinco zero cinco de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br se você é participante do clube da fraternidade da rádio rio de janeiro e não receber o boleto bancário até o dia dez de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue zero operadora vinte e um três três oito meia um quatro dois dois ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família rádio rio de janeiro na tribuna espírita o programa que leva você as melhores palestras realizadas nas instituições espíritas no Brasil e no mundo todas as quintas às dez da noite rádio rio de janeiro está com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular seja como for guarde este número 188 o CVB Centro de Valorização da Vida agora tem novo número no Rio de Janeiro se você precisa conversar e não tem com quem ligue 188 e receba apoio emocional de orelhão, celular ou telefone fixo a ligação é gratuita Rádio Rio de Janeiro 1400 AM a emissora da fraternidade 14 horas e 29 minutos você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro com Marcelo Gonzalez e equipe o programa Falando de Arte estamos de volta com o programa Falando de Arte com uma oportunidade maravilhosa de receber dois jovens atuantes do movimento espírita que se utilizam a arte como ferramenta da divulgação da doutrina não vamos perder a oportunidade de fazer com que mais pessoas vejam essa conversa compartilhando nossa transmissão ao vivo que está no Facebook em facebook.com.br Rádio Rio de Janeiro 1400 AM ficamos sabendo que as nossas imagens não estavam muito boas lá no site da Rádio Rio de Janeiro em rádio rio de janeiro .am.br já tentamos nos posicionar aqui também mas no final vai dar tudo certo participem do sorteio ligando para cá em 3386 1400 falem com a Sheila de seu nome seu telefone dois CDs do grupo Caminho da Luz os entrevistados da semana passada uns queridos amigos com a voz de Helena Lima uma voz linda que ela tem o Dauto meu amigo também Gilmar todo mundo assim uma galera super gente boa mande recado para o Marcelinho 21-984-867-633 para concorrer também dizendo de onde vocês são e eu não posso esquecer de agradecer sempre ao Clube da Fraternidade nós não estaremos aqui se nós não tivéssemos o apoio dos mantenedores do Clube da Fraternidade como fazer para contribuir com o Clube da Fraternidade é muito fácil entre em contato aqui pelas mídias sociais manda um e-mail para o meu programa manda um e-mail aqui para a rádio liga para a Sheila liga para qualquer número da Rádio Rio de Janeiro que diz que você tem o interesse de contribuir de ser um dos mantenedores do Clube da Fraternidade porque sem ele nós não teríamos a oportunidade de estar aqui não temos patrocinadores vocês ouvintes mantenedores do Clube da Fraternidade que patrocinam esse programa eu Marcelo que vos falo e todos aqueles que fazem a maioria dos programas aí com essa linha doutrinária então eu já vou voltar para eles mas queria mandar um grande abraço para Mônica Cristina Almeida de Araújo está mandando um abração falou que o rádio dela pifou mas que ela está assistindo pelo Facebook que ela não gosta muito mas está feliz um abraço especial no Marcelinho que é ó Marcelinho uma gracinha de pessoa Marcelinho ganhando elogio é isso aí trabalha né Marcelinho estamos aqui para isso né tem a nossa amiga Janete Santana dos Santos está lá em São Paulo na Casa do Filho e está adorando a programação Andréia Carla dando boa tarde Rafael Vale sempre presente a Cristiane Mesquita dizendo a Cristiane a gente já falou que é do Polo 14 é isso aí daqui a pouco a gente fala Lili dos Santos Luciana do Vale a gente já Luciana Vale a gente já falou também então vamos voltar aqui para os amigos nossa conversa está excelente conversa gostosa já ouvimos duas músicas lindas e eu já quero voltar eu vi que depois da primeira música vocês falaram mais o René ficou mais à vontade então não vou fazer nenhuma pergunta agora antes da primeira música do segundo bloco a gente já vai começar com uma música o nome da música gente é A Fé e depois a gente fala dela mas vamos ouvir primeiro A Fé com René Muniz e Anderson Rodrigues A Fé A Fé A Fé Sem o crivo da razão É fé Cega É negação da perfeita razão de Deus e Deus que amor com potencial nos criou então para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos pois tudo passa quando confiamos em Deus tudo passa tudo passa quando confiamos em Deus tudo passa quando confiamos em Deus tudo passa tudo passa a fé que não obra no campo da vida é como figueira seca sem frutos render a fé produtiva não é utopia sofismo verniz na superfície do ser ela desperta instintos nobres que o homem precisa para o bem conhecer ela é paciente pois sabe que a alma não finda com a morte prossegue a crescer prossegue a crescer amadurecer até entender que é a fé sem o crivo da razão é fé cega é negação é negação na perfeita razão de Deus e Deus que é amor com potencial nos criou então para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos pois tudo passa quando confiamos em Deus tudo passa tudo passa quando confiamos em Deus tudo passa quando confiamos em Deus tudo passa tudo passa Ah, ah, ah Ah, aham E ela Assim até como a primeira E a anterior que eu cantei Que é Fim de Semana, que é do Thiago Matheus também Que ela na verdade foi a primeira Música do Estado Espírito As músicas apareceram Antes do trabalho Sim, sim, as músicas já estavam lá Elas foram compostas E essa música ela me lembra Muito esse início, né Sentadinho Tímido E Renato apresentando E foi Sempre mexeu demais, assim, né Não só comigo, mas Com todo mundo que Quer escutar É isso aí, pra quem ligou o rádio agora em 1400 Amplitude modulada, não escutou De repente o final Do primeiro bloco do programa Falando de Arte A gente estava aqui conversando um pouquinho Sobre a necessidade E a importância dos coordenadores Das casas espíritas Das pessoas apoiarem A utilização da arte E no outro bloco eu perguntei, né A relação Jovem barra casa espírita Barra arte espírita Vamos esquecer a questão do jovem agora Que a gente vai voltar a falar disso daqui a pouquinho Mas como que vocês acham Se o nosso amigo Anderson quiser fazer algum comentário também O cenário atual das artes na doutrina Como é que vocês acham que está? É, eu comecei numa época em que Praticamente era voz e violão E principalmente os jovens Que começaram a trabalhar na época Nós começamos a perceber O quanto era necessário Existir uma estrutura Que todo mundo que vai No evento, né Todas as pessoas vão no evento Não sabem o quanto Dá trabalho pra fazer Com certeza Você tem que ver tudo bonitinho Acontecendo Luz funcionando Som equalizado Não imagina, né Mas você ter uma qualidade de som Ter um transporte Para as pessoas Comida Então são necessidades Nós não somente Chegamos e tocamos Nós ensaiamos Então geralmente As pessoas vão ensaiar em estúdio Existe toda uma estrutura Que hoje Dê uma melhorada Até um beijão aí Para o Gregory Sim Para o Tiago Brito Que é o novo presidente Aí todo mundo É do Nova Arte Que tem trazido aí Uma qualidade Trouxe essa música espírita Nova Arte Exatamente Trouxe aí uma qualidade Incrível ao movimento Que todo mundo percebe Hoje que melhorou muito Mas não sabe o quanto É difícil de se manter E conscientizar as pessoas Que precisa ter uma qualidade Melhor Não só para ficar tudo bonitinho Mas para você perceber A mensagem que está sendo passada Porque nós que estamos cantando Tocando Isso aqui é exatamente Um trabalho espiritual Como qualquer trabalho Feito dentro de uma casa espírita Com certeza Com certeza Nós temos a mesma dedicação Preparo Estudo Então é muito necessário As pessoas se conscientizarem Que isso também É um trabalho espírita Como um palestrante Como um médium Que está na sua casa Sim Com certeza Então Tudo isso Exige um certo esforço Principalmente das pessoas Uma letra como essa Que foi cantada agora Que o Renato Pavani compôs Isso tem muita inspiração Isso tem muito de trabalho Tem muito de estudo Não sei se o Anderson Quer fazer algum complemento Na questão dessa utilização Da arte Quer falar alguma coisa Anderson Bem eu Na verdade eu sou Eu tenho menos experiência Que o Renato Sim Porque eu sou mais novo Na arte espírita Tá Eu entrei Eu posso dizer que eu entrei Na arte espírita Na Comége E eu participo da Comége Acho que três Três anos Sim Sim É Mas eu participava Nas casas Nas casas espíritas Que eu passei Que eu frequentei Porque eu morei Em Niterói Em São Gonçalo E eu participava De uma casa espírita Depois fui Vim pro Rio E participei De outra casa espírita Então nas casas espíritas Onde eu participei Eu sempre trabalhei com arte Sim Só que o que eu vejo Assim A arte espírita Ela E a música Principalmente Ela é uma porta De entrada Pra tocar E emocionar O coração Assim das pessoas É Ou pra É Ou pra uma felicidade Ou Ou porque É Ou porque tá sofrendo Tá com algum problema Então a arte A arte espírita Pode tocar E pode ajudar É E O que eu sinto Assim da arte espírita É que as vezes Ela é bem simples Que é uma coisa boa Pra tocar E as vezes É como o Renan falou É o Nova Arte Ele veio com essa proposta De tentar melhorar A qualidade Da arte espírita E isso é uma coisa interessante Mas eu ainda sinto Que ainda falta Assim Mais investimentos Sim Pra fazer um CD Sei lá Tanta gente fazendo música boa Espírita aí E as vezes Não tem aonde gravar Com mais qualidade A gente não consegue ainda gravar É É Se perde no caminho As músicas Sim Com certeza Isso eu concordo Demais assim Mas tá mudando um pouco isso Com certeza Por exemplo A gente fala do programa Vamos aqui Vamos fazer um paralelo aqui O programa falando de arte Né Marcelinho fica aqui Com a cabeça abaixadinha Quietinho aqui Fala Dá o boa tarde dele E fica trabalhando Sem parar Compulsivamente Acessando todas as mídias sociais É o gestor das mídias sociais Né O papel dele É um papel de bastidores também Mas tá aqui Firme e forte Trabalhando aqui O Claudinho Na nossa técnica Operando milhares de botões ali Senão o teu violão Não ia sair legal A voz do Renan Não ia sair direito Aí depois vem o Pablo Ajuda todo mundo aí É uma loucura isso aqui gente Vocês não tem noção Se a Cheirinha não tivesse lá Atendendo o telefone A gente não ia poder dar o recado Do ouvinte E assim Vida que segue A gente não ia conseguir trabalhar Os bastidores É fundamental Pra que a gente possa divulgar E rádio Rádio Rio de Janeiro É arte espírita também A gente tá se utilizando aí É o meio de comunicação Não é a toa que a arte A arte barra espírita Está dentro do setor De comunicação social Lá no CERJ Não é a toa Porque a gente tem que fazer Essa divulgação toda aí Meu amigo Queria Você é da banda Estado Espírita A gente não falou nada Da banda ainda O que falar dela Cara Como que é fazer parte Desse projeto A gente tem Aquela loucura do horário Que a gente sabe Que o nosso horário é corrido Mas eu queria Pelo menos um pouquinho A gente falar da banda Eu vou Vou te ajudando aí Os integrantes Vou mandar um abraço Para os integrantes aí Nós somos Somos quantos Na banda Estado Espírita Bom, nós somos Uma família Somos cinco Sim Eu, Renê Muniz Leonardo Cardoso Na bateria Que hoje tá tocando aí Também com o Espelho Dalmo Sim Bruno Lopes No violão Adriano Aragão O papai aí Aham Na guitarra E o Thiago Matheus Que é Baixista E compositor Das músicas Sim Quando que surgiu A banda, cara? Olha Foi por volta De 2005 Mais ou menos Por quê? É Na verdade A banda já existia Em algum Espaço Não, claro Ela é preparadinha E tá lá pronta Mas aqui Aqui No material aqui As músicas foram compostas Quando nós vimos Já tínhamos dez músicas compostas E a necessidade Se fez aí E E graças A ajuda Do pessoal Do Esperança em Cristo E do Jana Dark Nos ajudaram muito No começo Tanto Que eles Conseguiram Comprar Até os nossos instrumentos Na época Bateria Baixo Pessoas Pessoas nem imaginam Acho que a gente tem Sobrando Os instrumentos Até instrumentos Estrutivos Mas eles nos ajudaram Muito A Nos dar uma estrutura Para começar Realmente Essa banda E aí A gente tá Na luta Tá aí na luta CD CD Tá quase um pinga-fogo Isso aqui CD tá chegando Nós já gravamos Todas as músicas Estão sendo editadas Masterizadas Vamos tentar Dar uma surpresa aí Por volta de julho Tá Caso tenha essa surpresa A gente pode receber A banda de Estado Espírita Aqui Pra lançar esse CD Com exclusividade Com certeza Maravilha Então já tá Já tá combinadíssimo Mas um ponto A gente tinha que tocar Dificuldades Barreiras Pra poder Botar a cara aí Da música espírita Com certeza É Todos nós Como você sabe Você também Nós trabalhamos Temos família Temos Nossa Estudamos Tem Então É aquilo Nós temos que ter sempre Um Fora dificuldades De tempo Né Porque nós Temos a nossa Nessa vida E Também temos que Nos trabalhar Temos que trabalhar Né Pra Desenvolver Individualmente Estudando Né Então É Essas dificuldades Muitas pessoas Não Não Vivenciam Não sabem Por que não Vivenciam Aposto com você Que todas as bandas E cantores Do movimento Espírita Devem passar Pela mesma questão Né De Ter a sua vida E conseguir Se desenvolver E E no movimento Em si Não temos Um financiamento De casa De nada Então Tudo sai Do nosso bolso Fica meio como um Trabalhinho Né Meio fundinho de quintal Né Aquela coisinha da tarefinha Mas nós Por isso É que é fundamental Né A nossa ajuda O Anderson Sabe muito bem disso A gente Fica perturbando Muito ele Sim Mas todos nós Nos ajudamos Muito Porque Sabemos que Temos a necessidade De De nos desenvolvermos Pra fazer um trabalho Melhor Pra que a pessoa As pessoas Possam sentir Uma qualidade Não só em letra Em No vocal Ou seja No instrumental E é muito importante A ajuda A conscientização Né Nós as vezes Fazemos eventos Nova Arte Também sabe disso Sim E é importante As pessoas Também frequentarem Né Divulgarem Dentro das Casas Espíritas E As pessoas Também Conhecerem Né Porque nós fazemos Pra As pessoas Né E é importante Que essa mensagem Seja passada É E a consciência Se faça Cada vez mais Dentro do Do movimento As pessoas percebam Né E já tem A galera que já gosta Simone Simone Aqui do Facebook Amo o estado de espírito Acho vocês maravilhosos Marise Viegas Mandando muita fé Aí pra família Paz Cláudia Ritter Dizendo Muito bom Anitta Lima Sempre escutando a gente Aqui Tá escutando vocês Tá achando Tudo ótimo Isso acho que Faz diferença Né A gente vai Divulgar os eventos Rapidão Aqui com o quadro Divulgando Vou divulgar até um pouquinho Menos que deveria Pra gente poder Aproveitar vocês Com mais uma música Ainda Vamos de quadro Divulgando Divulgando Não posso deixar De falar Que estaremos lá Da Companhia Teatral Mensageiros Bizerra de Menezes O musical Do meu amigo Diretor A gente vai ter 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 A Aroldo Mendonça Jerusa Casteluz Marcelo Daimon Tivemos Tivemos a oportunidade De receber A Vivian Marreiros Aqui também Uma querida Uma atriz Bem legal Assim Vai acontecer No Teatro Vanute No Shopping da Gávea Na Rua Marquês São Vicente 52 Dias 5 12 19 E 26 De Fevereiro Toda terça-feira Às 8 da noite No Teatro Vanute Gente Vamos estar lá Né Marcelinho No dia 5 de Fevereiro Na estreia E convidamos a todos Queria dizer também Já que a gente está falando De teatro Vamos falar de Renato Prieto 2 A Morte é uma piada 2 Com humor Reflexão E espiritualidade Com participação De Rogério Fari E Victor Meirelles No Teatro Cine Joia Começaram dia 1º De Dezembro E vão até o final De Fevereiro Todo sábado 8 horas E todo domingo Às 5 e meia Vai ser assim Muito legal Muito importante Você eu sei que estava Viajando Renê Então eu queria aproveitar Aqui essa parte do quadro Divulgando Para te perguntar Alguma coisa agendada Já para a banda Estado de Espírito Meu amigo É eu no caso estou Eu estava morando em Búzios Sim Voltei a morar no Rio agora Aham Ainda estamos aí Infelizmente Um integrante nosso Está hospitalizado Ainda está Em tratamento Então a gente está Tentando Estão se reorganizando Estão se reorganizando Agora Passa a agenda Para mim Assim que vocês Estiverem com a agenda Pronta Marcelinho Eles vão tocar A última música Do programa de hoje Você vai fazendo O sorteio Dois CDs Dos amigos Do grupo A caminho Da luz E aí vocês vão tocar Essa música A gente faz os agradecimentos Finais E até semana que vem Mas por enquanto Ainda tem a música Vamos lá A música agora é Teu coração é uma semente Eu sei que ela é uma Maravilha É essa mesmo Que vocês prepararam Ou ia mudar Então vamos nessa Então vamos que vamos Seja o terreno bom Pois tão fruto estará A caridade é Ele não lembrava Ele não tá lembrando De tocar Tem problema não Tem problema não O programa ao vivo é isso aí É, desculpa Mas vamos tocar Uma música Da banda Ave Cristo Maravilha Há séculos e séculos Fazemos as mesmas promessas No simples amanhã Esperando mudanças Todos os dias Somos os mesmos por engano Se afogando no egoísmo Dos prazeres mundanos Em cada noite Em cada noite embriagada Em cada lágrima corrida Em teu rosto Esconde a tua solidão Cada verdade distorcida Com sua pobre consciência É só Pura vaidade Pra que andar na escuridão Sozinho em meio à multidão Sozinho em meio a multidão Tropeçando em cada passo Não se afogando na escuridão Todos os dias Todos os dias Todos os dias somos os mesmos Todos os dias somos os mesmos por engano Todos os dias somos os mesmos por engano Se afogando no egoísmo Dos prazeres mundanos Em cada noite embriagada Em cada lágrima corrida em seu rosto Esconde tua solidão Esconde tua solidão Esconde tua solidão Cada verdade distorcida Com sua pobre consciência É só Pura vaidade Pra que andar na escuridão Sozinho em meio a multidões Tropeçando em cada passo Não se afogue mais Busca fé e vai Anda sobre as águas Sobre as águas É bom que trouxe o carinho da banda Ave Cristo Uns queridos amigos que eu adoro E que eu sei que vocês adoram Também não é por acaso Ficou bem, não fiquem tensos Correu bem Dentro do tempo Tudo maravilhoso Acabou dando certinho Agradecimentos finais, René Muniz Ah, queria muito agradecer Lembrar meus amigos aí Do estado de espírito Mandar um beijo pra cada um Samaritanos, Nova Arte Pra família E agradecer novamente Aqui o convite Esperamos aí trazer Ter outras oportunidades De trazer aí Grandes mensagens Do movimento espírita E desejo muito Que as pessoas Possam perceber O quanto é importante O quanto é um trabalho espírita A arte E vamos seguindo em frente Vamos seguindo em frente Antes de pedir os agradecimentos finais Do meu amigo Os dois sorteados de hoje Foram as duas Índia Lopes De Belfort Rocha Uma ouvinte Que sempre está participando Com a gente E a Ângela Bezerra De Jacaré Paguá Meu amigão Agradecimentos finais Correndão Que o nosso tempo está Uh, moço Obrigado Também queria agradecer A oportunidade Do René Ter me convidado Para participar aqui E falar da importância Desse programa aqui Para a divulgação Da arte espírita Maravilha galera Obrigado demais Vocês estarem aqui E agora para tudo E prestem muita atenção Segunda-feira que vem É o programa de dois anos O programa de aniversário Do programa Falando de Arte Estaremos aqui Com o grande querido Carlos Assis O terapeuta das emoções É isso aí Marcelinho Semana que vem A gente volta Com mais um programa Falando de Arte Obrigado Beijão a todos A Rádio Rio de Janeiro Apresentou com Marcelo Gonzalez E Bárbara Brito Falando de Arte Trazendo para você O teatro A música O cinema E as artes Com o Espiritismo